Boa tarde, meu nono ano. Gente, infelizmente hoje eu não consegui vir pelo Meet com vocês, porque eu tô no interior. E aqui a internet não ajuda muito, né? E aí, por questões de organização, eu não tive como voltar pra cidade hoje. Mas, videozinho prontinho, vamos lá, vamos dar continuidade ao nosso assunto, né? E logo, logo, na semana que vem, vou tentar voltar pelo Meet, né? Pra gente fazer as correções das atividades de hoje. E também, lembra do nosso questionáriozinho semana passada? Eu quero saber o que foi que vocês responderam. Li alguns, mas vocês lendo é melhor, né? A gente precisa dividir essa opinião, né? Com todos, de forma democrática, né, meninos? Então, gente, hoje nós vamos falar sobre o sistema genital masculino e feminino, né? Então, pra começar, nós vamos falar um pouquinho sobre a morfologia e função do sistema genital masculino. Então, gente, o sistema genital masculino é um conjunto de órgãos que são responsáveis pela produção de esperma e por sua transferência durante o ato sexual para o interior do sistema genital feminino. Todo mundo sabe como é que funciona isso, né? Então, externamente, os órgãos que são visíveis, né, no sistema masculino é o pênis e o escroto. Internamente, gente, nós temos várias coisinhas aí, né? É um conjunto de ductos genitais, de glândulas anexas. A gente vai entender um pouquinho, né, disso agora aqui na frente. Nós temos aí, ó, o que compõe o sistema genital masculino e suas funções. Mas, gente, eu acho que pra ficar melhor, eu vou voltar na imagem anterior pra vocês entenderem, né? Vamos começar aí pelo pênis. Pênis, né? Pênis, ele é o quê, gente? Ele é constituído por tecido musculoso que envolve a uretra. Procure aí, ó, um canalzinho vermelhinho aí, a uretra, né? Que é o canal por onde a urina e o esperma, eles são eliminados. E por uma expansão terminal denominada glândia. Tá vendo aí? Fica bem na pontinha. A glândia, gente, ela é recoberta por uma dobra de pele conhecida como prepúcio. É aquela pelezinha que cobre a pontinha, a glândia, né, do pênis. Que serve como proteção. Então, durante a excitação sexual, os tecidos dos pênis, eles se enchem de sangue. Então, gente, o que causa a ereção é o sangue, viu? O que provoca um aumento aí do volume, né? Do tamanho. E o torna rígido e erétro. Ok? Ereto. Eita. Então, o escroto. Cadê o escroto? Vamos procurar todo mundo. Ó, escroto, logo aí embaixo, depois de testículo. Gente, também chamado de saco escrotal. É uma bolsa de pele, né? Que envolve e protege os dois testículos, né? As glândulas sexuais são as gônadas, né? As gônadas masculinas. Então, cada testículo é formado por centenas de pequenos tubos enovelados. Que são os túbulos seminíferos. Ok? Os tubos seminíferos, que produzem os gametas masculinos, que são os espermatozoides. Então, a partir aí da puberdade, claro. Os testículos, eles também produzem o hormônio sexual masculino, que é a testosterona, né? E acima de cada testículo, há um pequeno tubo enrolado, que é o epidídimo. Gente, no qual os espermatozoides, eles finalizam a sua maturação e ficam armazenados. Quem produz aí os espermatozoides, quem produz os espermatozoides, gente, é no testículo aí que é produzido o espermatozoide, ok? Porém, quem armazena esse espermatozoide é o epidídimo. Ele guarda, sabe? Ele é como se fosse uma bolsinha aí, que serve para justamente guardar esses espermatozoides. Os ductos genitais correspondem a túbulos musculares. Procurem aí, vamos ver se tá, ó, ducto ejaculatório e ducto diferente, né? Então, eles correspondem a tubos musculares que promovem o transporte do espermatozoide. Então, os ductos diferentes, eles recebem os espermatozoides do epidídimo, que tava lá guardadinho, e transferem aí ele para os ductos ejaculatórios, que é o quê? Ele vai lá, desemboca na uretra. Então, os ductos diferentes, ele recebe os espermatozoides lá do epidídimo e manda transferir ele para o ducto ejaculatório, que vai aí, ó, despejar esse pela uretra, né? Ele desemboca aí na uretra. E as glândulas anexas? Então, as glândulas anexas são as glândulas seminais, esperma e glândulas bulboretrais. Então, as glândulas anexas, elas produzem secreção com funções diversas. As glândulas seminais e a próstatas, elas produzem o quê? Secreções que contêm nutrientes para os espermatozoides, né? E substâncias alcalinas que neutralizam o pH ácido vaginal. Então, gente, a gente sabe que o pH vaginal, ele, se não houvesse esse neutralizante, ele mataria automaticamente todo o espermatozoide que é introduzido no canal vaginal. Então, a próstata, essas glândulas seminais, elas produzem essas secreções, né? Que dá uma neutralizada nesse pH para que não mate aí o pobre dos espermatozoides, né? E o conjunto dessas secreções e dos espermatozoides, ele constitui aí o esperma. Então, ó, esperma ou sêmen é diferente, né? O sêmen, na verdade, é diferente de espermatozoide, viu, gente? O espermatozoide é só aquela partezinha do sêmen que é responsável pela reprodução. O sêmen é a junção do espermatozoide com o líquido que é produzido pelas glândulas seminais e pela próstata, né? Que são essas secreções que servem para alcalinizar, neutralizar o pH vaginal. Por isso que durante a ereção, o homem, ele solta aquele liquidozinho pré-ejaculatório. Esse líquido, ele serve como se fosse para limpar o canal, né, da uretra, para que logo em seguida venha o espermatozoide e esse espermatozoide, ele não morra, né? Até na urina do próprio homem, né? A gente sabe que também a urina possui um pH ácido, né? A acidez da urina. Ok, então, as glândulas búlborotrais, elas produzem uma secreção. No caso, as glândulas búlborotrais, elas produzem a secreção que limpa e lubrifica a uretra para liberar e ir para a passagem do sêmen. Ok, todo mundo entendeu, né? Então, vamos lá. Aqui tá só o que eu acabei de dizer, gente. A ejaculação, galerinha, só dando uma passada rápida sobre a ejaculação. Então, gente, no decorrer aí do ato sexual, né? Claro, com a continuação dos estímulos que ocorrem nos homens, né? Ocorre nos homens aí a ejaculação. Nesse processo, os músculos das paredes, dos ductos genitais e das glândulas, elas se contraem. E o esperma é liberado para o exterior, né? Para fora. Normalmente, a ejaculação é acompanhada por uma sensação prazerosa, que é chamada de orgasmo, né? Em uma ejaculação, são liberados, em média, entre 2ml e 5ml de espermatozoide. E vai depender, né? Da pessoa. Contendo aí, aproximadamente, 200 a 500 milhões de espermatozoides. Então, os espermatozoides, eles sobrevivem até 72 horas no interior do corpo humano. Então, gente, são 200 a 500 milhões de espermatozoides. Para apenas um fecundar o óvulo da mulher. Nós somos muito privilegiados, não é? Imaginem aí o tanto de espermatozoide que não tinha lutando para fertilizar o óvulo da mamãe de vocês. O trabalho que não deu, né? Então, vamos lá. Nós temos aí, gente, a estrutura do testículo, né? O epidídimo, os túbulos seminíferos, o ducto diferente. E aí, para vocês entenderem mais ou menos como é que funciona, né? Como é o funcionamento. E agora, vamos falar um pouco sobre a morfologia e função do sistema genital feminino. Então, aqui, ó, como no anterior, nós temos pudendo feminino, vagina, mas vamos voltar lá na imagem que é para a gente entender melhor. Então, os órgãos que formam o sistema genital feminino são responsáveis pela produção dos gametas femininos, né? Que são os ovócitos. E pelo desenvolvimento do embrião, gestação, né? Até o nascimento do bebê. Então, por fora, gente, o sistema genital feminino, ele é formado pelo pudendo feminino, que anteriormente era chamado de vulva. Hoje não é mais chamado de vulva, não, viu? É pudendo feminino, que é toda a região externa da mulher. E por dentro, o sistema genital, ele inclui vagina, útero, tubas uterinas e ovários. Vamos entender agora. O pudendo feminino, gente, é circundado do lado de fora. E ele contém os lábios maiores, as dobras grossas, pele e tecido adiposo. Mas internamente, localizam-se aí na região mais interna, né? Os lábios menores, as dobras mais delicadas e pele. E junto, eles protegem a ureta, o clitóris e a abertura vaginal. O clitóris, ele está localizado na região anterior do pudendo, né? Que é aí no encontro dos pequenos lábios. E corresponde a um pequeno órgão que tem a mesma origem embrionária da glande, né? E possui um tecido erétil interno. Durante o ato sexual, o tecido interno se enche de sangue também. E o clitóris, ele fica mais rígido, né? E sua estimulação está relacionada ao prazer feminino no ato sexual. Então, a abertura da uretra, ela está localizada entre o clitóris e a abertura da vagina. Mas nas mulheres, a uretra, ela não faz parte do sistema genital, viu? A vagina, ela é um canal que comunica o pudendo com o útero, né? Pudendo firme na região interna com a região externa. Por isso, o fluxo menstrual e o nascimento do bebê no parto natural ocorrem através desse órgão, através da vagina, né? O estímulo sexual, né? O estímulo sexual... Gente, deixa eu voltar só um pouquinho aqui, ó. A abertura da uretra está localizada entre o clitóris e a abertura da vagina. Mas nas mulheres, a uretra não faz parte do sistema genital. Porque a uretra da mulher, diferentemente do homem... No caso do homem, o canal uretral dele é o mesmo canal por onde há a ejaculação. Na mulher, não. Na mulher, o canal vaginal é diferente do canal uretral. Por isso que não está envolvido aí no sistema genital, né? Na questão da genitália. Então, a vagina é um canal que comunica, né? Que há essa comunicação com o útero, né? Havendo aí o fluxo menstrual, o nascimento do bebê no parto natural, né? Com o estímulo sexual, algumas glândulas, ela secretam um líquido lubrificante. E a parede muscular da vagina, ela se dilata, acomodando aí o pênis. A abertura da vagina, ela é recoberta em parte por uma membrana perfurada, que é chamada de ímen, né? Que normalmente se rompe na primeira relação sexual. Porém, pode acontecer do ímen se romper, se você levar uma queda muito forte, se você levar uma pancada na região íntima, viu, gente? Pode acontecer da mesma forma que pode ocorrer sangramento ou não. Não é uma obrigatoriedade haver sangramento, né? No rompimento desse ímen. E aí o útero, né? É um órgão de parede muscular. A cada ciclo menstrual, a parede do útero, ela desenvolve uma camada funcional, que é o endométrio, né? Que corresponde aí a um tecido rico em nutrientes e capilares sanguíneos, né? A principal função do endométrio é acomodar. Proteger e nutrir o embrião. E depois o feto durante a gestação, ok? No caso de não se iniciar uma gestação, essa camada é descamada e é eliminada na menstruação. Então, as tubas uterinas, antigamente eram chamadas de trompas de falópio, né? São dois ductos que conectam aí, ó, dá pra ver na imagem, o útero, conecta o útero até a região dos ovários. É no interior das tubas, gente, que os espermatozóides, eles podem encontrar o óvulo, né? Ou o ovocito, ok? É onde acontece aí a fecundação. E os ovários, né? Os dois ovários, eles produzem os gametas femininos. Os ovócitos, né? E também os hormônios sexuais femininos, que é o estrogênio e a progesterona. Então, é isso. De uma forma mais resumida, porém, especificando cada parte e qual é a sua função, ok? Falamos sobre isso. Muito obrigada por chegarem até aqui. A atividade eu vou enviar em um word, ok? A gente faz a nossa socialização na nossa próxima aulinha, ok? Cheirinho, gente. Saudade de vocês. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.